O livro de Atos, capítulo 17, a partir do verso 23, nos diz Pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, Ao Deus desconhecido. Ora, esse que vós honrais sem conhecer, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. O apóstolo Paulo estava na cidade de Atenas e estava fazendo o seu discurso no Areópago, um lugar onde todos podiam fazer os seus pronunciamentos, onde os chamados sábios da Grécia se encontravam e ali discutiam as coisas da vida. filósofos epicureus estoicos estavam contendendo com ele e o que Paulo falava, eles tratavam com grande desprezo, porque diziam, o que quer dizer este paroleiro? Uma espécie de uma ave que fica repetindo as coisas. E o apóstolo Paulo, ele utiliza dessa expressão ao Deus desconhecido. Se ele não utilizasse essa expressão, ele teria feito uma ofensa capital em Atenas de pregar uma nova divindade. E o apóstolo Paulo simplesmente utilizou-se dessa inscrição como pretexto e então declarou que o Deus desconhecido, que não conheciam, era o Deus que ele estava representando e tornando conhecido deles. Ele não estava apresentando uma nova deidade, mas fazendo conhecida uma uma que eles já reconheciam como tal. E hoje também, prezado ouvinte, muitas pessoas tentam conhecer a Deus. O Senhor Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal de João, capítulo 17, No verso 3, ele diz, para que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e conheçam ao Senhor Jesus Cristo a quem tu enviaste. Só podemos conhecer a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Ele é o único mediador. Não existe outras maneiras, fórmulas. É um caminho exclusivista. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não pense que boas obras, não pense que a guarda do sábado, não pense que fazer caridade vai e colocando o Senhor Jesus, vai lhe conduzir ao Deus verdadeiro. Mas somente através do Senhor Jesus Cristo é que podemos conhecer a Deus Pai. Nós vemos que Paulo, ele fala a respeito de Deus como criador de tudo. Ele é Senhor dos céus e da terra. Não habita em templos feitos por homens. Por quê? Porque o Senhor, ele habita nos corações. O apóstolo Paulo fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não é servido por mãos de homens. Ele tem uma providência universal Ele não pode ser servido como que necessitando de alguma coisa. Ele fez todos os homens de um só. Ele planejou as habitações. Ele planejou os tempos. Ele planejou uma salvação providenciada por Ele mesmo através do Senhor Jesus Cristo. Ele tem a onipresença. Ele é a fonte de toda a vida. É um ser vivo. É a revelação de Deus. Ordena o arrependimento. Tem determinado o grande dia do juízo. O mundo inteiro será julgado com justiça. Jesus Cristo julgará. A ressurreição de Jesus Cristo garante justiça a todos. Então o apóstolo Paulo ele mostra que aqui que os ídolos mantidos nos templos não poderiam ser o Deus desconhecido já que eram menores que os lugares onde estavam guardados. Isso era uma crítica contra toda a idolatria grega. assim também aqueles que procuram adoração nas imagens têm que entender isso. E como o apóstolo Paulo estava mostrando aqui que não é servido por mãos humanas como que necessitando de alguma coisa. Não habita em templos feitos por mãos de homem. E o apóstolo Paulo ele diz que ele entendeu isso através do grande pregador que foi Estevão. Quando Paulo teve já uma uma faísca da salvação Estevão ele pôde dizer isso no seu discurso mas no capítulo 7 de Atos verso 48 mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens como diz o profeta. E dessa maneira o apóstolo Paulo estava dando o seu argumento a respeito que tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa. Estava dizendo que a verdadeira adoração é feita como o Senhor disse para a mulher samaritana em João capítulo 4 verso 24 ele pôde dizer que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que os que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Então o espírito não tem uma manifestação humana Deus quer através do invisível das nossas vidas que o adoremos. Dessa maneira o apóstolo Paulo em Atos 17 25 estava fazendo uma crítica contra as imagens e todo o serviço dedicado que elas podem trazer para as pessoas tão pouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa. Então Deus não necessita de nada. O Deus que o apóstolo Paulo estava pregando desconhecido para os gregos e também para os nossos ouvintes que ainda não tiveram o privilégio de conhecer o Deus verdadeiro Deus desconhecido precisam saber que ele não precisa de nada já que está vivo e é ele que dá vida alimento e tudo o mais a todas as criaturas. Então nós estamos na dependência desse Deus porque ele mesmo dá a vida a todos a respiração se nós estamos vivos é porque o Senhor ele tem nos dado a vida física como também tem nos dado a vida espiritual. A palavra de Deus diz que o Senhor tem abençoado muito o meu Senhor e ele tem se engrandecido deu-lhes ovelhas e boi prata e ouro servos e servas camelos e jumentos são palavras que encontramos no primeiro patriarca a respeito das bênçãos do Senhor podemos citar o exemplo da casa de Obed-edom quando Davi deixou que a casa a arca do Senhor ficasse na casa de Obed-edom por três meses o Senhor abençoou a sua casa então recebemos bênçãos da parte de Deus precisamos entender que Deus nos dá o sopro da vida a vida é algo que vem da parte de Deus Deus é criador precisamos entender que a nossa vida é breve é como um vapor que aparece logo se desvanece a nossa vida é como uma sombra somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais como as sombras são os nossos dias sobre a terra e não há esperança Jó ele dizia que a nossa vida é como a lançadeira os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e terminam sem esperança Jó também dizia os meus dias são mais velozes do que um correio fogem e não veem a alegria daí a nossa necessidade de estarmos com a nossa vida de bem com Deus Deus é que dá a todos a vida a respiração e todas as coisas devemos reconhecer que a vida física o Senhor Jesus falou no sermão do monte ele vem para todos a chuva o sol vem para todos indistintamente mas o que diferencia uma pessoa da outra é quando ela recebe a vida que somente o Senhor Jesus Cristo pode nos oferecer em João capítulo 10 verso 10 ele disse o ladrão vem para matar roubar e destruir eu vim para que tenho vida e vida em abundância então esse sopro da vida ele foi feito nas nossas narinas Deus nos dá a oportunidade de podermos respirar mas muito mais do que isso nós também temos que entender que precisamos da vida espiritual que somente o Senhor Jesus pode nos dar e dessa maneira podemos respirar no sentido espiritual respirar as coisas de Deus e aguardar nesta vida a promessa que o Senhor Jesus disse que um dia viria buscar a sua igreja que realmente esse Deus seja conhecido de todos nós que esse Deus cada vez mais se manifeste nos corações das pessoas para que realmente possam buscar enquanto se há tempo enquanto se pode achar que você tenha esse desejo de como diz o profeta Oséias capítulo 6 verso 3 conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor oremos Senhor nosso Deus Pai eterno um dia nós também estávamos como esses atenienses o Deus era desconhecido mas um dia o Senhor colocou nos nossos corações essa certeza de que através do Senhor Jesus Cristo nós podemos lhe conhecer ter experiências ouvir a tua palavra ter o selo do Espírito Santo em nossos corações abençoe os nossos ouvintes Senhor para que entendam que esse sopro de vida o mais importante é o conhecimento desse Deus maravilhoso que se revela através do Senhor Jesus Cristo agradecemos em nome do Senhor Jesus Amém